Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro Nós estamos saindo agora de Ubatuba Sentido Campos de Jordão Campos de Jordão está a 147 km daqui Estamos saindo pela SP 125, rodovia Oswaldo Cruz Sentido Taubaté Na GoPro não dá pra ver direito Vamos subir essa serrona, a famosa serra de Ubatuba Que liga Ubatuba-Taubaté Estamos saindo aqui da cidade Agora são 10h35 No painel está 9h35, que é o horário do Mato Grosso ainda Aí, tendo alguma coisa legal na estrada Ou chegando lá em Campos, eu mostro pra vocês Até mais Estamos subindo aqui a serra Ela é bem... São mais ou menos 7km de parte bem íngreme mesmo Curvas de 180 graus Vai, vai, não sai de boa Curvinhas bem fechadas Serrona aqui é a serra do mar Aqui é um parque estadual, serra do mar, tudo intocável Bem arborizado, bem... Bem fechada a mata aqui A famosa serra de Ubatuba Eu já desci de moto aqui algumas vezes Já subi também Dessa vez estamos de carro Olha, tudo fechadinho Aqui você sai mais ou menos Sai do nível do mar E lá no topo dela Acho que é 900 e poucos, quase mil metros De altura Em um pouco mais de 7km Já saímos da Oswaldo Plus Nós estamos na SP123 Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro Lá no fundo da Serra da Montiqueira Onde fica Campos de Jordão Nós vamos hoje Falta 47km para Campos de Jordão Estamos quase lá O tempo está meio dublado Mas está gostoso Pegar, vamos ver se ele pega um pouco de friozinho lá em cima Tudo tranquilo até agora Chegamos aqui em Campos de Jordão Está 15, 16 graus Chove um pouquinho Para Mas só um chuvisqueirinho só Agora vamos para o nosso hotel Vamos almoçar Depois vamos para o nosso hotel E vamos ver se a noite a gente faz um passeio Parece que está tudo Tudo Iluminado Para o Natal Já tem decorações Vamos ver a noite como vai estar Bonito aqui são essas hortências na beira Aqui, né? Fica bonito demais Vamos lá para o centro Para almoçar alguma coisa Lá no centro eu mostro mais alguma coisa Lá no centro eu mostro mais alguma coisa Temos aqui a noite aqui em Campos Eu quero mesmo é viver Para esperar e esperar Devorar você E aí amor? Lindo, né? Olha Gostoso Gostoso Está friozinho, né? Está gostoso Quer ver os cardápios? Com Onde está можно? Onde está friozinho? Ele não está friozinho Hoje em dia Só para um dia E aí Não vai andar Mas tem uma delícia Mas tem uma delícia Esse aqui da chique Então tem um dia Vamos tomar A cada três Vamos ficar A doente 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 A CIDADE NO BRASIL O Campo do Jordão à noite é lindo, ainda mais nessa época perto do Natal, tudo iluminado, tudo decorado Olha essa avenida Bonito demais Bom dia Campo do Jordão Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro Depois de um pouco de chuva ontem à noite, amanheceu lindo, lindo, lindo dia Está fresquinho, deve estar uns 18 graus, 17 graus Está cheio de hortensas pela cidade Aqui é o pátio do fundo do hotel Está lindo o dia Bom, para aproveitar o dia aqui Nós vamos passar hoje aqui, vamos dormir e amanhã a gente vai embora Tchau 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 Mostrar aqui a região do hotel que nós estamos, né? Essas araucárias são lindas demais, né? Hoje o dia amanheceu lindo, lindo, lindo Tá 19 graus, tá gostoso a temperatura Aqui é o hotel que a gente está, esse aqui, pousada Vitória Muito gostoso, muito confortável, café da manhã bom, muito bonito Vamos fazer o passeio aqui Vamos lá 20 não, tinha que ter pedido 30, né? Nós estamos aqui em um dos pontos mais altos de Campo de Jordão Que na verdade aqui é município de Pindamonhangaba, né? Pico do Itapeva Quando não tem essas nuvens, aqui de cima você vê mais de 10 cidades ali do Vale do Paraíba Porque nós estamos no ponto mais alto aqui, né? E lá embaixo é o Vale do Paraíba Onde tem Taubaté, São José, Pindamonhangaba Só que agora está com neblina, com nuvem Nós estamos aqui a 1810 metros de altura Que pena que está nublado Mas o dia está lindo, estava azulzão lá em Campos E aqui tem um lago, vou mostrar aqui para vocês Aqui tem um lago que acho que eles estão preparando para receber os turistas, né? Com pedalinho, tudo Porque já tem uns pedalinho ali, só que não está funcionando ainda Olha que lago bonito Um visual desse aqui Olha lá Nós estamos a 1800 metros de altura Olha lá Olha que lago Tranquilidade, só os passarinhos Lugar bonito demais Está gostando, amor? Estou adorando Está? Bonito, né? Muito bonito Bem diferente do nosso Mato Grosso, né? Começar pelo clima, né? Principalmente o clima, né? Mas você sobe lá, pega o carro e me pega aqui Olha o que minha esposa achou aqui na beira da estrada, olha Um pé de amora Estamos comendo umas amorinhas aqui na beira do lago Olha esse tamanho da madura Está gostoso demais Estamos aqui, aqui é bem no ponto final do pico do Itapeva Agora há pouco eu estava vendo o Vale Paraíba lá embaixo Mas agora as nuvens tomaram conta agora Mas já, já O vento vai levando Aqui, o visual é lindo demais É que a GoPro não vai mostrar Ali tem uma aberturinha Nas nuvens Ali é o Vale do Paraíba A planície ali Que aparece as cidades de Taubaté Pindamonhangaba São José dos Campos A Índia aqui E vai banhar E vai banhar Estamos aqui vendo a fábrica de chocolate espinace Aqui em Campo de Jordão Produção totalmente artesanal Primo manual Aqui em Campo de Jordão Bom dia, bom dia Hoje é 1º de dezembro de 2023 Com essa vista linda A gente se despede de Campo de Jordão Hoje acabam as férias E começamos o nosso retorno Para Rondonópolis, Mato Grosso Foram dias muito bons Tanto em Ubatuba quanto aqui Nós vamos voltar Para o mesmo caminho da vinda Então pode ser que eu não grave tanto A não ser se tiver alguma coisa interessante Alguma coisa, alguma novidade da estrada Aí eu gravo para vocês Para a gente ir atualizando Batendo um papo Tá jóia, pessoal? Então estou saindo aqui de Campo de Jordão Sentindo o Mato Grosso Não sei onde eu vou dormir hoje Eu vou tocando até o final do dia Onde chegar A gente para para dormir Que eu sempre toco direto de moto Ou de carro Mas com a minha esposa Ela não gosta Então a gente divide a viagem Em duas partes Tá jóia? Vamos embora então Vamos começar a viagem Bom dia Bom dia, pessoal Tudo bem? Hoje já é sábado Dia 2 de dezembro de 2023 Eu não postei Não gravei nada ontem Durante a viagem Porque Nada de De novidade Mesmo o trajeto Da ida Nós estamos fazendo na volta agora, né? Ontem rodei de Campo de Jordão Até aqui a cidade de Cacilândia Mato Grosso do Sul Rodei 960 km Aí paramos para dormir aqui Nesse hotel aqui Sabe que eu nem sei o nome Eu acho que é Esplanada Paramos para dormir aqui Chegamos aqui Ontem era 6 e meia da tarde E hoje faltam 500 km Para Rondonópolis Aí paramos aqui Fomos jantar Descansamos E hoje terminamos a viagem Beleza? Então vamos terminar a viagem hoje Chegar em Rondonópolis Até mais Cidade de Cacilândia Mato Grosso do Sul Aí ó pessoal Faltando 25 km para chegar em casa Tudo parado aqui O famoso Pareciga, né? Estão reformando a rodovia aqui Tudo parado Duas faixas aqui Tudo parado Vamos ver aqui É que no vídeo Fica piscando por causa da Da imagem, né? Mas vamos ver aqui Até agora Longo prazo Desde que eu saí de casa Foi 3.402 km Média geral 10.6 km com litro No álcool Esse foi o quilometragem rodado Até agora Então 3.402 km Mais 25 3.427 km Chego em casa Tá joia? Então vamos lá Agora Esse Esse congestionamento Pra chegar em casa Ninguém merece, né? Bem na hora Doido pra chegar em casa Pra almoçar em casa ainda Aí chegando Dentro da cidade Eu finalizo Até mais Pronto pessoal Oficialmente Entrando em Rondanópolis Depois de duas horas Quase duas horas Parado ali no congestionamento Diz que foi um acidente feio Tava tudo bloqueado Chegando aqui na cidade Graças a Deus, né amor? Viagem tranquilo, né? Sem nenhum problema Perfeito Então tá bom pessoal Espero que tenham gostado Nesse videozinho diferente Não é moto É uma viagem de carro Normalmente gravo as viagens de moto Mas é Sempre é bom diversificar E mostrar coisas diferentes, né? Obrigado por acompanharem Um grande abraço a todos Fui! Tchau! 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 Tchau!